Vamo, 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 vamo Cala cara, poucazinha por lá no helicóptero Vem! Vamo, vamo, vamo Fala galera! Aqui quem fala é o Peck Começando aqui mais um vídeo de P&A 2 no Minecraft Junto com O moço Mike Fala! Fala Mike, começando mais um vídeo pra vocês Junto com o Fê Batista Ae galera, beleza? Junto com JV Ae galera, beleza aí? Ae pessoal, a gente vai jogar um mapa recém lançado Que foi lançado ontem Que é o P&A 2 no Minecraft Mas pera aí, como assim? O P&A é aquele jogo O Mike ta concordando aí comigo com tudo que eu to falando Então, P&A 2 é aquele mapa Aquele jogo que você tem que fazer assaltos Se você é um ladrão, você tem que fazer assaltos, roubar quadros, roubar joias E tudo mais, e fugir da polícia Porque a polícia vai vir e tal E ele foi totalmente recriado no Minecraft Mas tipo, não pense que é um mapa meio ruinsão não É um mapa muito bom mesmo Vocês vão olhar aí agora, que é um mapa ótimo Eu to usando uma texture pack que eles mandaram fazer Que eles mandaram utilizar, que é uma resource pack bem Daora A lua é bonita, também que a lua é redonda Sim, é bonita E o mapa é muito bom Então vamos aí jogar E bom pessoal, lembrem de ver todos os assaltos Os hastes que são chamados Os assaltos que a gente vai fazer Porque são muito bem feitos mesmo É muito legal mesmo Eu tava vendo o trailer, ele vale a pena Quem quiser jogar vai estar na descrição desse vídeo aí E também estamos jogando com o Batista e o JV Que são todos homens Vamos clicar na placa 2x2, teleporta Sim, aqui ó, boa Agora, a gente chegou aqui no mapa E aqui tá mostrando Olha como que é a equipe da SWAT Não pode quebrar esse vídeo não, moço Olha como que é a equipe da SWAT Caraca, a equipe da SWAT é uns magrelão Sim, é os esqueletos e tal É totalmente bem legal Aqui tem algumas placas, ó Que mostram algum ponto de interesse Então a gente vê se aqui é algum lugar de interesse Esse aqui marca alguma coisa relacionada a um objetivo nosso Isso aqui é um lugar que vai passar informações E a gente pode colocar alavancas E onde tem lã vermelha, beleza? Lã vermelha Aqui tem as regras que falam que a gente tem que jogar no easy Nunca no piso e tal e tal Mas isso aqui tá funcionando até porque tem um mob ali Então vamos começar o jogo então Vem aqui, ó Bora, bora Bora, aí ó Player selection Ó, eu vou ser o player 1 Aqui mostra como que a gente tem que deixar as resource packs E elas são todas certas, ó Aí ó Hum Bom pessoal, aqui a seleção de players Dá pra jogar até de 4 jogadores Então eu vou ser o player número 1 Sim Vai, cada um entra aí no negócio Eu sou o player 2 Eu sou o quarto Eu sou o quarto Vai no 3 aí Eu sou o quarto, entendeu? Tá todo mundo aí dentro? Sim Vai, puxa a alavanca aí Puxa a alavanca, Kronk Boa Puxa a alavanca há muito tempo, eu sou o primeiro Vai, vamos dar agora start game Boa, Les, a gente tá pronto Vamos clicar de novo pra confirmar E agora começou a nossa partida E agora tá carregando o mapa Eita Olha que da hora Já é uma coisa muito fera Cadê você? A gente não consegue se ver Aqui ó Ah, tô te vendo Ai, não bate em mim não Morrer de fome Eu tô no canto E é mó da hora Porque fica carregando mesmo Tipo, carrega mesmo Eu quero pular pra aquele lado Olha lá, girando o negocinho no final Muito da hora E tá carregando Não dá pra ir pra lá não Show off, isso é verdadeiramente um show off galera Isso é um show off mesmo Porque eu acho que não precisa fazer isso não Oi mate Aí ó, boa A gente tá na nossa safe house pessoal Vamos abrir a porta do elevador aqui Boa, a nossa safe house funciona da seguinte forma Aqui a gente pode reunir informações sobre os próximos assaltos que a gente vai fazer Comprar itens, armaduras, espadas Dar upgrade nas nossas classes E também ó, deixa eu ligar o elevador aqui ó Porque tem que ligar Ele tá pedindo ali ó No chat pra ligar o elevador Pra gente poder abrir as portas aqui e tal Aqui ó, então o nosso objetivo Vai ser, pera aí deixa Esse Ben Que tá falando no chat É o nosso amigão Sabe aquele cara que fica no rádio? Tem que desligar, tem que desligar ele não? Acho que sim Pó vim, pó vim É que esse Ben pessoal que tá falando aqui no chat Ele falou 2 seconds Tipo, 2 segundos Ele é o nosso cara que vai ficar no rádio com a gente sempre No caso ele não vai falar nada Mas ele tá no rádio dando informações pra gente E ajudando a gente, entendeu? Então ele sempre Ele vai ser um instrutor nosso Ele deve estar em algum lugar Em alguma sala aí Ele aqui Opa, é ele? E aí Ben? Oi meu Ben Que piada ruim Tem um gato aqui que é o nosso Tiger Então, é o seguinte Essa aqui é a nossa safe house A gente pode comer Juntar recursos E uma coisa interessante Aqui ó Aqui é a nossa sacada A nossa vista Vou só abaixar um pouco o volume Deve estar um pouco alto Ó, ó Tá, tá tendo fogo de artifício Sim, tá tendo fogo de artifício ali Eu não sei porque fica meio bugado pra mim Os chunks É, a água Ela é meio Sei lá, estranha né Mas aí tá tendo Essa aqui é a nossa sacada E tal, a nossa casa Nossa casa é bem legal E bom ó Ele tá falando pra seguir os blocos roxos Pra levar a gente a nosso objetivo principal Mas antes eu vou mostrar umas coisas legais pra você Esse aqui é o cozinheiro, o Toy Um, quer, quer comer Tô com fome É o Toy? Tá, tá um pouco de bola ali Que eu tô com fome Pera aí, vamo, vamo ver Ih, ó Esse aqui é o lugar com comida Vamo pegar um pouco de comida? Ah, meu, tá Ah, 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 ah Tão preso Olha na porta pra nós, Jatave Não, não, Jatave Jatave Você pode pegar metade do dinheiro do roubo Abre essa porta Quero pedir ticket pra pegar comida Mas é, Jatave Oi Você não negociou nada comigo, não É que tá falando que a gente precisa de ticket pra comprar comida desse homem Não, mas tem comida aqui dentro É, tem comida aqui no forno Uma coisa legal pessoal Que eu vou mostrar pra vocês é o seguinte Aqui a gente tem uma TV, isso aqui é uma TV Se a gente apertar o botão de interrogação aqui Ele vai dar informações De texto ou de áudio, eu não sei ainda Sobre os nossos assaltos Então quando a gente fizer um assalto, a gente vem aqui E acessa a TV e vai dar uma explicação Tipo assim, três assaltantes roubaram Uma joalheria semana passada levando mais de 50 milhões de dólares em joias Ainda não foram descobertos, sabe Vou jogar um CS agora Vou jogar um CS e vai derrubar Bom, o nosso objetivo é seguir a lã roxa Mas antes da gente vir, eu vou levar vocês pra outro lugar aqui Que eu olhei um pouco antes de gravar Eu dei uma olhada na safe house Bom, aqui em cima na safe house A gente tem os nossos quartos, que é o quarto de cada assaltante No caso o player 1, o player 2 e tal A gente tem ender chests e tem banheiros e tal Pra gente poder tomar o banho que a gente queira Tipo, vai que meio-quinhentos do assalto tá apertado Eu já tinha no meu quarto Opa Não pode entrar no quarto do outro homem não O quarto de um homem é o quarto de um homem só Aqui também tem baús com algumas munições que a gente tem E uns tickets pro chefe Caso a gente queira comprar alguma comida dele também Que é uma comida bem mais trabalhada E também tem a biblioteca A biblioteca é o lugar onde a gente vai escolher os assaltos que a gente vai fazer, Mike É aqui que a gente escolhe É aqui que a gente escolhe lendo livro Sim, então aqui ó Aqui quando abrir essa entrada aqui vai ter os hastes, os assaltos que a gente pode fazer E também a gente pode procurar na própria biblioteca Algumas dicas sobre os casos de assalto Em vez de a gente fazer o assalto de cara A gente pode procurar alguma dica ou alguma coisa Ou estudar mais sobre o assalto antes Pra fazer ele de um jeito mais bem trabalhado Entendeu? Esse livrão aqui Aqui tá falando que se você desligar as câmeras vai ficar Meus suspeitos Os guardas vão ver e meio que checar, tá ligado? E o da hora que os guardas vão checar Devem checar mesmo Mas então vamos voltar pro bloco roxo Que é o nosso objetivo então Vambora Aí ó, o cara acabou de falar Essa aqui é a biblioteca Você pode achar os livros que contém dicas Para os assaltos Que podem te... Vai pular Pulei esse trem Pulou, cê é louco? É nossa casa, não é pra fazer o que nós quiser Mas tem um banheiro aqui Eu quero entrar nesse banheiro Pra ver o que tem aqui dentro Isso aqui é o banheiro com todo mundo? Tomar um banho aqui Tomar um banho Tomar um banho com todo mundo Caraca Vou morrer no meu próprio banheiro Bom, então vamos vir aqui pro bloco roxo Onde é o nosso objetivo Que o nosso objetivo então vai ser ir no basement Aí o bem, o suome que fica no nosso relógio Vai abrir o basement pra nós O meu bem Meu bem Meu bem Meu bem Aí aqui ó, esse aqui é o lugar E pessoal, o Batista já tá Não sei se eu falo mais que é mania É onde a gente pode comprar E dar upgrade nos nossos itens Então ó Aqui é o shot shooting range Que legal pra testar as armas né Sim, vamos desbloquear aqui ó Que da hora abriu Eita Aqui a gente pode escolher ó Eu vou pegar munição Mas eu já tenho bastante bullets Então eu vou guardar umas aqui Peguei duas munições Eu peguei quatro aqui Então aqui a gente também tem algum lugar Com espadas e tal Não deve ter nada Pegar a poção de força que tinha aí E aqui Mike A gente também Ó Batista Ah eu tenho que parar de falar só Mike Justo pra você é mania Porque você me grava com Mike Mania E pessoal Então pessoal Aqui também a gente tem um lugar Pra testar nossas habilidades Com tiro e tal E a gente pode atirar E tudo mais É bem legal Ganha recompensa Sim Eu não sei porque Não carrega os chunks direito Pra mim lá no fundo Bom E aqui a gente pode dar zoom ó Que o zoom a gente fica parado Por nove segundos Mas a gente tem um zoom Que a gente pode ativar o zoom Pra treinar melhor Pra acertar lá Aqueles flashes ali E você não engana A gente ganha dinheiro Por fazer isso Tá mas cadê minha arma Então aí agora que tá Vamos voltar aqui ó Vamos Aí ó A chance começa e tal Tem vários desafios A gente pode fazer ganhando dinheiro Então vamos voltar aqui ó Entra nessa Pressure plate aqui ó Ai Bom pessoal Então ó O nosso objetivo é ir pro black market Que é o mercado negro Que é esse lugar aqui ó Vem cá Esse aqui é o mercado negro ó Eita Aqui ó Aqui é a loja A gente pode comprar itens de qualquer coisa Possível Eita mercado negro Esse apartamento aqui Tá doido que esse apartamento Vem de tudo que é de pior Esses bandidos morando junto A gente tem aqui várias coisas e tal A gente pode comprar Diversos itens aqui Só que no momento A gente não tem muito dinheiro né Vocês tem dinheiro? Eu tenho todo dinheiro aqui Eu vou comprar um Mais o diamante Ah o Jatavê recebeu todo o dinheiro Ele tem que dividir Eu não recebi nada Eu recebi só tem 9 Eu não recebi nenhum Vem cá Eu peguei o teu então Vem cá Toma Eu já comprei minha arma Minha arma Ô na aqui ó Quero arma também Toma aí Valeu Jatavê Então ó Então eu vou comprar Minha assault rifle aqui Comprou moço? Comprei Comprar também uma Caraca Uma pistolona Uma metradorona Jatavê está na minha frente Você vai pegar a arma Aí Ai Beleza Então esse aqui é uma assault rifle A gente atira mesmo Faz barulho de tiro Para Para Isso aí dói Isso aí dói Vai matar Parou Isso aí dói Eu vou comprar mais uma Eu vou comprar uma Uma Um cacetete Uma arma mais melee Vou comprar um batom Batom Descrito aqui ó Batom Um diamante Isso aí é um kinder ovo Não batom Um diamante Para um trem desse Ó Então vamos Vamos voltar aqui Para cá Aqui também E também tem a loja De upgrades E também a loja De armadura O upgrade acho que não é necessário Agora Vamos para comprar Equipamentos aqui De armadura Ó Eu vou comprar Uma bota Porque se eu tiver Com frio Olha se tem promoção Acho que recomenda aqui ó Um diamante Tá em promoção Você conhece Você tem que sair daí Promoslão de natal Deixa eu ver Deixa eu olhar essa loja Aí eu tô vestindo Minha roupa aqui também Ó Tô comprando uma roupa Vamos comprar Quatro diamantes Se não eu não vou compram Essas aqui Pro díomingo Pobre. No momento eu sou. Você roubou meu trem, você roubou meu trem. Não, não peguei nada não. Jatave já tá fazendo uma missão de assalto aqui já. Isso, Jatave já quebrou. Comprei um negócio de 4 diamantes, era uma bota. Como assim? Eu gastei 4 diamantes nessa bota. Quero esse padrão não. Bom, então a gente tá pronto. Então vamos pro assalto agora, vamos voltar aqui. Volta aqui pessoal, vamos voltar. Bora agora assaltar mesmo. Isso aqui são outras coisas. Vamos roubar, vamos fazer o que nós veio pra fazer. Vem cá, vamos roubar. Bora. Então pronto, agora a gente vai roubar. Agora a gente vai fazer o que interessa. Agora a gente vai pra biblioteca onde a gente tinha mostrado no começo do episódio. Que é lá onde a gente vai começar os assaltos. A gente pode escolher e eu acho que não tem uma forma cronológica de escolher eles. Independente da forma que você quiser, não tem ligações entre os assaltos. Você pode fazer em qualquer ordem que vai. Eu pensei de a gente começar a fazer o Xangai. O Xangai que é bom? Sim, aí aí. Eita! Abriu aqui. Bom, ó. Porque eu ouvi dizer que... Eu tava lendo lá os comentários. Os caras falaram que a galeria da arte não é muito bom. É mais legal começar com o Xangai Knights. Eles falaram. Bora? Vamos ver. Vamos pras noites de Xangai. Vamos pras noites de Xangai. Bom, ó. Eita! Esse bem tá fazendo o quê? Aí, tem um baú aqui, ó. Tem um baú com um texto. Bom, vamos ver o texto. Objetivo número 1 na nossa missão. É achar o... Um restaurante chamado Dragão Vermelho. Localizado do outro lado do mercado. E se encontrar na área de descarregamento pra conversar com o cara. Nosso objetivo 2 é aí a gente ver depois. Beleza. Beleza. Então depois de tirar a chefe, clica no baú. Cliquei. Vou clicar. Não mato bem. Meu bem. Ó, tem que mudar o texture pack. Ah, tem que mudar a textura. Deixa eu mudar aqui. Vamos lá. Vamos clicar aqui de novo. Você tem certeza que deseja ir? Tenho. Clica de novo. Eu cliquei porque eu tenho. Eu não tenho mais nenhum. Vambora. Aí, beleza. Começou então. Estamos aqui em Xangai. Caraca. 8h50 da noite. Aí. Tá chovendo? Ixi, tá chovendo. Caraca. Água. 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 Agora, bem-vindos ao Coração de Xangai. Tempo. Vamos trabalhar. Vamos lá então. Vamos lá. A gente tem que procurar então o restaurante Dragão Vermelho que fica perto do mercado. Olha só que da hora. Obrigado por vir. Obrigado por visitar o jardim. Que da hora. Bora lá então. Eu melhorei aqui a qualidade pra fazer barulho da chuva. Então vamos lá. A gente tem que ir pro Dragão Vermelho. Beleza. Dragão Vermelho encontraram contato na Bahia. Na Bahia. Vamos lá pra Bahia. Ali é o Dragão Vermelho. É vermelho. Que negócio é vermelho. É vermelho. É vermelho. São dragão. Será que é ano novo? Não, se tem dragão é coisa chinês. É aqui, é aqui. Nossa, que da hora. É vermelho. Caraca. Não é meu bem. Não é meu bem. Não, eu pedi um ramen aqui. Olha que da hora. Caraca. Vamos passar, vamos passar por Shanghai. Vamos passar pelo mercado Shanghai. Acho que esse aqui... Oh, fica de olho. Se algum deles é Red Dragon. Tudo tá em japonês. Vou comprar um trinque esse homem. Você não vai comprar um trinque esse homem. Nós vai roubar, vamos lá. Não tem ger não. Olha esses mercados. Que da hora, velho. Muito legal. Aqui, esse aqui. Não, não é mercado. Não, não tem esse não. Oi? Você quebrou... Você roubou uma... Vambora, vambora, vambora. Acabou o plano. Acabou, acabou a missão. Meu Deus, que 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 é aquele ônibus? Um bar de strip. Pega um bar de strip aqui, pega aqui. Volta aqui, volta aqui. O que? Um bar de strip. Aqui, aqui ó. É um bar de strip? Aqui. É um bar de strip. É um bar de strip. Você tem esse aqui não, hein? Eita, vamos entrar. Vamos entrar. Vamos entrar. Olá, senhora. Tudo bem, senhora? Você não é o bem. Ui, tá cheio dos quartos aqui, hein? Ui, tá cheio de diamante. Ui, não tem um casal aqui dentro, atrapalhei. Bora roubar, bora. Meu Deus, meu Deus. Não, ferrou. A mulher descobriu que a gente tava... Olha lá. Ei, eles tão roubando as garotas. Vão pegar eles. Que raiva. Eles perceberam que a gente tá sendo roubado. Caraca, isso aqui nem era a missão, velho. Nossa, tá cheio de cara na rua. Esses triad. Ninguém viu, não. Ninguém viu, não. Você vai atrapalhar a missão? Ah, ah, Mike se matou, eu. Foi sem querer. A polícia manda aí. Vai a polícia atrás desses homens. O Mike foi pegar uma mulher lá, aí... Não, não, não. Vão matar os triados pra gente poder ir embora. Matamos, matamos todo mundo. Matou. Vambora, vambora. Ui. Mas é legal, ele percebeu que a gente tava roubando. Legal isso aí. Caraca, agora que matou o JV. Vem, JV. Vem, JV. Vem pra cá, JV, vamo. Boa, agora vamo passar... Ah, tem que atravessar pela passarela. Beleza. Ah, não pode ir pelo lado, não. Será que ninguém viu a gente roubando as mulheres, não? Só aquela velha, né? Só aquela velha, né? O Mike tá apertando a bunda da mulher, aí... O Mike tá apertando a bunda da mulher, aí... Moço, você viu nós? O homem, você viu nós roubando? Não viu. Não viu, não. Ó, aqui, ó. Peraí. Ali, acho que aquele restaurante ali, ó. Head Dragon. É, esse aqui. É vermelho. Esse aqui mesmo, ó. Head Dragon. Esse aqui, ó. Head Dragon, restaurante. Dragão Vermelho, restaurante do Dragão Vermelho. Boa, esse restaurante. A gente tem que ir na zona de carga e descarga. Loading Bay. Pra conversar com os caras. Banho do banheiro. Brinz! Nossa, é. Aqui, ó. É que... Tá apertado. Deixa eu ver se eu vou outro jeito. Agora é só outro jeito pra entrar. Ah, não. Acaba aqui. Acho que a gente tem que entrar pelo próprio restaurante, né? Será? Peraí, então guarda as armas. Guarda as armas, todo mundo. Guarda as armas, guarda as armas. Verdade. Tô segurando um filé na mão. Segura um livro que eu tô lendo. Tô lendo o Harry Potter aqui. É, eu sou Mike, então. Eu não sou um batido, então pode ficar todo mundo aí. Tem livro aqui? Filipe. Ponto de interesse. Não entre, não entre aqui, né? Pode entrar. Pode sim, ó. Ponto de interesse. Ponto de interesse é o lugar que a gente tem que vir. Vem, moça. Moça, nunca viu perseguição policial onde os caras passam pela cozinha das razões chinês? Bora lá a comida, Mike. Bora. Pera, pera. Roubei um frangão ali. Cê não roubou um frango lá. Roubei. Esse homem? Ó aqui, ó. Ó o Chen. Ó, faz tempo que eu não vejo você. Obrigado por me tirar daquela ponte. Vamos agora para o Tower Underground. Beleza. Ah, não. Quando você estiver pronto, entre no caminhão e aperte o botão e nós vamos para a torre. Então, para esse jeito, Mike. Chama o motorista. Sim, ó. Travel to... Eita. Boa, chega. Olha só, a gente tá agora em estacionamento. O que é isso? Oi. O que é que vem a gente aqui? O que é que vem a gente aqui? O que é que vem a gente aqui? Vai, vamos. Pera aí. Deixa eu ler o livro aqui para ver qual é o nosso objetivo. Mike, Mike. Olha o nosso objetivo número 2. É achar o quarto 402 e explodir a janela para... E para ir para destinar Sky Bridge e ter acesso pela... Pela escotilha. Vamos falar assim. Então, vamos lá. A gente tem que entrar, então, no elevador. Pera aí. Se a gente entrou aqui pelo caminhão, pela cânceria, a gente veio disfarçado. Então, bora. É, bora de boa. E outra, uma coisa. A gente tá em um prédio totalmente chique, pelo jeito. E a gente tá, tipo, como se a gente fosse entregador de comida chinesa. Então, a gente tem que ir de boa. Vamos chamar o elevador. Aqui chegou. Pera aí, pera aí. Volta, volta, volta. Você acha melhor ir pelas escadas, não? Vamos pelas escadas. Não, tem que ir pelas escadas, não. Vamos pelo elevador. Vamos pelo elevador. Vamos pelo elevador, Ben. Tem que chamar o elevador de novo. Chama o elevador. Vem, elevador. Entra aí, todo mundo. Vem. Mike, Mike, Mike. Aí, vai. Chamou o elevador já? Abra a porta aí. Chamou. Aí, tamo no... Agora você tá no lobby. Tamo no lobby. Não tem nenhum guarda no lobby, Batista? Você perguntou aí. Eu que perguntei? Sim. Olha, o Ben falou no rádio. Oi, Ben. Eu tenho. Ó, os entregadores estão muito ocupados. Quer dizer, os seguranças do lobby estão muito ocupados olhando os fogos de artifício. Pelo jeito é ano novo, então. Que da hora. É ano novo em Xangai. É ano novo em Xangai. Então a gente agora tem que ir pro apartamento 402, no quarto andar. Vamos chamar o elevador. Vamos chamar os dois mesmo. Só queria que eles vão... Olha, chegam aqui. Para, para, para. Você chamou um e chegou outro. Sim. É. Vai, aperta aí. Aí, chegamos no elevador. Eita. Você não vai no elevador de Battlefield 4? Sim. Aí, ó. Boa. Aí, o meu Ben falou. Boa, vocês já estão nas torres. Agora, achem um apartamento 402 e explodam a janela para ter acesso a Sky Bridge. Ó. Espera aí. Não, não. Será que não tem nada nos outros? Verdade. Bora dar uma olhada. Eu vou no janitor room. Janitor é tipo o cara que limpa as coisas, né? É zelador, né? Zelador é a palavra, né? É. Não tem nada aqui não, eu acho. Caraca, vem aqui na janela, pai. Deixa eu ver. Eu tô vendo fogo de artifício. Tem uns prédioão. Eu vou mudar aqui. Eu não sei por causa... Por algum motivo eu não carrega direito. Você também. Também nem carregou para ver esses prédioão. É muito bonito para ser carregado. Sim. Você não tá quebrando essas bonsai? Você tá fazendo isso mesmo? Queria levar uma para casa. Olha que da hora. Tem um banheiro aqui para nós usar. Vamos embora, vamos embora. Vamos para o apartamento 402. Não tem nada mesmo. Cadê o 402? Aí deu um reminder que a gente tem que ir para 402. Você tá pondo muito ponto aqui? Eu tenho que pular na Sky Bridge, na ponte. Sim. Ponte dos ares. Olha aqui, tá vendo aqui? Vou apertar. Explodiu a janela. Olha que da hora. Nossa! Vai que explodiu também. Caiu um papel. Esse papel... Esse papel é um marcador. Nossa, olha que da hora! Caramba, os carros lá embaixo. Aqui é a Sky Bridge. Olha aqui. Se a gente cair, a gente não morre, não? Acho que não. A gente agora tem que ir no andar 30 e pegar o security... Aqui, ó. Descemos. Boa. Olha lá. Tá tipo ano novo. Tá tendo um monte de comemoração. Vamos entrar, vem. Shhh. Mike, Mike. Eu peito aqui, Mike. Deixa eu fechar para a chuva não cair. Aqui, a gente tem que vir para cá, eu acho. Que é o nosso objetivo. Tem um X. Boa. Peraí, peraí, peraí. Tem câmera, tem câmera, tem câmera, tem câmera. Tem câmera, tem câmera. Vai no canto. Você vem saindo aí? Deixa eu apertar o botão. Ah, a gente precisa de um kill card. Pau, pau. Alguém trouxe esse trem? Você trouxe, Mike? Eu não, o Batista não trouxe não. Eu não trouxe não. Ninguém tem um kill card. Tem um lado ali, vamos para lá ver se a gente acha que... Ninguém trouxe não, ninguém lembrou desse trem. Que card? Geralmente quem tem um kill card é o guarda, sei lá. Mas acho que a gente não vai achar nenhum guarda, eu não sei. Vamos, vamos cada um em uma porta. Eu estou em 304 aqui. 303. Eu vou nesse janitor close. Tem nada aqui, não tem nenhum baú, nem nada aqui lá. 31. Janitor pode ter também, procura aí. 304 não tem nada. Achei, achei o kill card. Achou? Achei também um. No quadro. No banheiro. O que o cara guardou o kill card no banheiro? Eu achei um, é... Security Gate. Caraca, que eu comi um cartão. Security Gate? E o Mike achou o que? Kill card? O Mike não comeu o cartão. Locker room, kill card. Dá pra comer o card, não? Eu acho que é pra abrir esse trem aqui, Mike. Esse aqui é no elevador? Esse aqui eu acho que é o elevador. É o elevador esse aqui. Achei o locker room. Cadê o locker room? Vamos ver. Ah, sei lá, eu não sei. Vai que tal a gente usa pra frente. Vamos usar o kill card aqui pra abrir essa porta. Cuidado com as câmeras, hein? A gente tem que desligar o sistema de câmeras rápido. Senão a polícia vai vir e vai vir gente. E vem gente mesmo, hein? Vai, Batista. Vai, Batista. Boa. Acesso garantido. Cuidado, cuidado que tem câmera. Aqui, ó. Secure server. Aqui, ó. Quarta de segurança. Aqui, ó. Locker room. Peraí, vou entrar na quarta de segurança. Desliguei as câmeras, desliguei as câmeras. Aí o sistema de câmeras tá offline. Aí, ó. Meu bem. Oi, meu bem. Boa. Agora eles não vão... Agora não precisam se preocupar mais com nenhum guarda. Eu pego o cartão desse trem aqui, ó. Peraí. O que tem câmera, não? Não sei. Olha, tem ouro. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Vai, rouba, 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 rouba. Não roubei nada. Vocês tão roubando de mim também. Depois nós divide. Deixa eu te tirei sem querer. Ó, vou roubar. Olha o que tem aqui. Não, depois não tem nada. Ih, eu roubei. Vamos continuar. Eles se mexem em cima. Vamos ver qual que é o nosso objetivo. O próximo objetivo. Que da hora. Peraí. Beleza, agora a gente tem que ativar um sistema de zipline pra ir pro outro lado do prédio de novo. Não sei porque a gente tá fazendo isso de novo, mas vamos lá. Vem aí pro roof. É, zipline é aquele negócio da cordona, né? Sim. To roof. Aí. Abre a porta aí. Boa. Tem que vir pra cá? Nossa, que da hora. Eita. Vai ter que fazer um zipline pra aqui na hora. Galera, eu cansei dessa vida. Eu quero que vocês saibam que eu amo vocês de fundo do meu carro. Não, já tá verão! Uh! Voltei. Meu Deus. Caraca! Já tá vendo. Já tá vendo! Já tá vendo não. Shoutout! Ele só queria uma água. Ó! Ó! Ó como eu sou... Só aquele Sparkler aí. Olha aqui ó. Ó, setup zipline. Olha. Eita ó! Que zipline é essa? Caraca, você quer uma ... Caraaca! Caramba! Alice tá andando. Alice tá andando. Olha isso. Caraca, chegamos. Quer voltar nesse trem Uma cordona que da hora Agora você é nesse lado do prédio A gente tem que agora ir pra onde Deixa eu ver qual que é o objetivo 4 Objetivo 5, desculpa Acha algum jeito de subir no edifício E chegar no quarto privado E usar o elevador pra ir no museu privado A gente tem que roubar um museu privado Aqui tem uma escada Tá quase chegando no novo Tá tendo mais fogo de artifício Explode o chapéu é doido Antes de começar no novo Eu solto a fogo de artifício Eu só tenho muita graça Vamos dar um tiro aqui pra cima Pra comemorar também Comemorar, vou dar um tirão de rifle Ah não, o Mike não tirou em mim não Não, o Mike Caiu também Já também dá TP em mim Boa, chegamos, chegamos Será que tem guarda aqui? Olha, tem uma porta aqui Vem pessoal O que tem aqui? Hum, tem um gato aqui Miska Ah não, eu matei um gato Eu matei um gato Eu Miska Ah Eu Foi eu não, foi eu não Dessa vez foi eu não Dessa vez foi eu não Foi eu monstro? Eu Eu monstro Eu por que uma... Ah não Eu não acredito que eu matei um gato Eu Eu não sou de verdade que eu roubar não era matar ninguém Por que eu matei um gato e se eu foge com as minhas próprias regras do meu mundo O Peck, o Peck ama matar as pessoas Tem uma cozinha aqui, vocês não querem comer um pedaço de pão com arroz aqui antes? Ó, eu gostei de só panheirona aqui, bora só Não, não Eu gostei de só panheirona Mataram um gato Ah, por que tem a cozinha no lugar? Tô totalmente animatório Isso aqui é lá, isso aqui é um apartamento, Mike Sei lá, você mora no Japão pra saber como que é um apartamento no Japão? Ó A cozinha dá acesso ao último andar que tem um elevador só Deixa eu abaixar um pouco que tá tendo muito fogo de artifício, mas acho que tá chegando perto do ano novo É, tá Ó, o elevador chegou Bora entrar? Comeu a cenoura enquanto isso Vai, vamo lá Então vamo pro museu privado Abrir as portas Aí, vamo, 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 vamo Museu privado Chegamos Ó, ó, tá tendo mais fogo de artifício É ano novo? É ano novo, eu acho que é ano novo É ano novo pra essa mulher que vai perder tudo na casa, na vida dela Da janelona Roubei um vidro Peguei dois blocos de diamante aqui Ganhei dois blocos de diamante Eu ganhei também Eu ganhei foi nada Vou apertar, vai, vamo, vamo apertar isso aqui Aí abrimos Vai, vai, vai Peguei essas espadonas, das katanas, sei lá o nome desse Peguei duas, peguei duas, pegaram? Agora você tem que pular no helicóptero, que helicóptero? Nossa, o helicóptero tá aqui, bora embora, vamo, 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 vamo Mike, Batista, vem Vem, já, talvez já tá aqui Vamo, 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 vamo Já, cara, vou que eu zinho pular nesse helicóptero Vem Vamo, vamo, vamo Ele sobreviveu até o final No último ponto do helicóptero, ele morreu Vamo embora pra casa Vamo embora pra casa desse helicóptero Aí, o Ben, o Ben agradeceu nós Pelo ótimo trabalho E acho que a gente vai ficar por aqui, né, pessoal? Eu quero fazer uma pergunta a todos Antes de acabar o vídeo e tudo Posso fazer a pergunta? Pode Porque a gente não foi de helicóptero, roubou os negócios e voltou de helicóptero Ah, porque é, mas eu não sei também Pior que agora eu me toquei Show off, é o show off, pessoal, é o show off É o poder do show off Mas então, pessoal, se vocês quiserem, no próximo episódio a gente pode fazer os próximos assaltos Cada assaltos, cada assaltos é diferente um do outro, ele é mais sistemático, é mais complexo, tem reviravoltas, eu não sei Pode vir, a gente fez um assalto totalmente no... 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 como que chama? Eita Eita, não é low profile, é todo mundo no stealth, no stealth Sem ninguém perceber a gente, mas óbvio que se a gente não tivesse desligado a câmera naquele momento, talvez tenha vindo polícia e tal Se vocês quiserem, então, continuar a série, dê um joinha favorito e também digam nos comentários E se inscrevam no canal do Batista do JV, que também vai tá aí na descrição aqui embaixo, beleza? Uh! Uh! Falou então, pessoal Tchau, 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 tchau Falou, tchau Uh! 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 Uh!